Olá, pessoal! Sou a professora Eliane, das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, e nós estamos vendo as escalas, né? Vamos dar continuidade nesse vídeo sobre as escalas. Lembra que eu comentei com vocês, né? Que a gente estava vendo um pouco das escalas, não vou conseguir dar todas para vocês, né? Que são 12 maiores, 12 menores, mas a gente vai ver um pouquinho de cada, né? Nesse vídeo e no próximo, e quem sabe numa outra oportunidade a gente possa ver as demais escalas, né? Mas o importante é o quê? É a gente se atentar ao dedilhado, sempre tocar com o dedo que está pedindo, né? A numeração do dedo, né? Isso é muito importante. Devagar, que eu sempre falo para vocês, né? Não adianta correr, a gente querer correr e já tocar, né? Assim, como se fosse a última vez que a gente estivesse tocando na vida, não, não façam isso, né? Hoje a gente vai ver a escala de Lá bemol maior. Anteriormente, no vídeo passado, nós vimos Dó menor. Três bemóis depois da clave. Hoje a gente tem quatro bemóis depois da clave, né? Os quatro bemóis são, olha aqui para vocês verem, né? Si, Mi, Lá e Ré bemol. Si, Mi, Lá, Ré bemol. Ok? Então, a gente tem aqui, ó. Começando pelo Lá, né? Olha, o Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Isso aí, a gente terminou com o segundo dedo. Eu vou fazer agora bem devagar, para vocês irem entendendo, né? Dedo por dedo. E vou parar aqui, tá? Deu certinho, né? Agora, a gente vai ver com a mão esquerda. Começa com o terceiro dedo, né, Olga? E terminou aqui. Ok? Terceiro, segundo, primeiro, quarto, terceiro, segundo, primeiro, terceiro, segundo, primeiro, terceiro. Certo? E os acordes? Nós vamos ter aqui, ó, o acorde de... Si, bemol, Fá, e Lá, bemol. Aí, depois aqui. Opa, lá, né? Si, Ré, Mi, Sol. Eu que estava fazendo errado. E agora aqui. Vamos de novo? Né? Vamos pegar aqui no Ré. Vou só encaixar a mão, ó. Eu desço o dedo, ó. Eu só vou fazer isso daqui, ó. Aqui não tem jeito, eu vou ter que subir. Mas, ó, os dedos já estão todos encaixados. Aqui eu afasto um pouquinho. E cheguei na conclusão. Com as duas mãos, bem devagar, bem devagar, né? Que a gente vai ter aqui, ó. Só que a gente vai pegar aqui. Ó. Tá, 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 tá. Eu já dei errado, ó. Ó. Mas é preferível que vocês façam de mãos separadas, principalmente para a gente ter essa noção de dedilhado. E vocês viram que a gente tem que estudar, porque senão a gente acaba esquecendo o dedilhado, acaba esquecendo a dinâmica da escala. É importante sempre estar estudando. Só que assim, começa devagar, não precisa correr, vai devagar. Do jeito que eu estou fazendo. Tá? Lembrando que, mão direita, eu vou começar com o segundo dedo. Mão esquerda, eu vou começar com o terceiro dedo. Segundo e terceiro dedo. Né, ó? Bem devagar, ó. Aí, deu certinho, né? Eu fiz só esse pedacinho aqui, pessoal, para vocês terem uma visão melhor. Não adianta eu querer, talvez, correr mais um pouco ou me aprofundar mais um pouco em outras teclas, senão depois vocês vão fazer confusão. E as coisas têm que ser, assim, mais simples para a gente entender. Não adianta complicar. O simples é o que a gente entende mais rápido. Se a gente complica muito, aí fica muito difícil de entender. Então, é isso daí. É estudar devagar, observando o dedilhado, né? Olha, observando o dedilhado. E os acordes. A gente fazer os acordes também dessa forma, como eu falei para vocês. Devagar. Si, fa, lá. Do, mi, lá. Si, ré, mi, sol. Lá, do, mi, lá. E pensando no acorde, como que faz o acorde. Como que eu posso fazer essa... Se eu estou aqui... Então, eu não preciso tirar a minha mão, está vendo? Eu estou aqui. Aí, eu não preciso tirar a mão. Eu vou esquecer. Eu não vou depois saber onde eu vou encaixar os dedos. Então, se eu já estou aqui, eu só vou fazer isso daqui, ó. O quinto dedo é o mesmo dedo do próximo acorde. Então, eu já vou deixar ele aqui, bonitinho, né? Então, eu já vou deixar ele aqui. Aí, ó. Né, ó. Opa! Da nota errada, né? Aí. Está vendo? Se a gente não presta atenção. Por isso que eu gosto de estudar devagar, né? Bem devagarzinho, justamente para isso. E procurar errar o mínimo possível. Quanto mais a gente erra, o nosso cérebro parece que ele assimila os erros também, né? Ah, então errou. Então, toda vez que eu for tocar, eu vou errar também. Aquela parte que ela está errando. Então, pensa assim, né? Pensa que quanto mais devagar eu tocar, eu vou dar menos margem para o nosso cérebro assimilar o nosso erro. Aquele errinho que eu toquei, que eu fiz. Está vendo? Agora, dessa vez, não errei nada. Só que eu fui bem devagar. Eu estou estudando dessa forma, para vocês verem, né? E tocando, para vocês verem que dessa forma a gente não tem como errar. E vai assimilando, ó. Então, tocou várias vezes dessa forma? Várias vezes, várias vezes. Eu vou lá e toco várias vezes. Aí, eu venho de novo e toco. Eu vou de novo e assim vai, né? Posso fazer isso aqui, ó. Para entender como que é o acorde. Para entender como que é o acorde. Pá, pá. Né, ó. Aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Né, ó. Si, ré, mi, sol. Ok.